Mas com o som do meu cavaco todo mundo vem Samba de viola Vamos lá galera, joga essa mãozinha pra cima e vem girar com estrela do samba Aqui o porradão é seguro meu irmão, vamos nessa Essa menina quando mexe todo mundo fica olhando É tão gostoso que eu gingado com você, eu vou quebrando Essa menina quando mexe todo mundo fica olhando É tão gostoso que eu gingado com você, eu vou quebrando Mas com o som do meu cavaco todo mundo vem Fecha a mão mãe, vai, segura Esse swing é meu balanço e vem quebrar também O movimento vai girando sem parar Girando, girando, girando o que eu estou gastando Todo mundo vai girando Tremendo, 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 tremendo a putinha Tremendo, vai, maninha Girando, girando, girando o que eu estou gostando Todo mundo vai girando Tremendo, 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 tremendo a putinha Tremendo, vai, maninha E aprendo o meu feito de samba Envolvendo o médico o coração Mas o meu suíguelo é de primeira Aí é que esse tanto dá muito cidão E nesse vai bem eu vou te ensinar Diga aí Para lhe mostrar que é Tão fácil de aprender Essa nova dança Só vai dar eu e você Me chama vai Eu vou te ensinar E solte-o E comece a girar Então vem Girando, girando, girando Que eu estou gostando Todo mundo vai girando Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo a putinha Tremendo a imbalinha Girando, girando, girando Que eu estou gostando Todo mundo vai girando Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo a putinha Treme tudo aí, marinha Vem assustar no clima, comece a girar, vem atar o estrelar Pra te mostrar que é tão fácil de aprender Essa nova dança só vai dar eu e você Diga lá, vem, 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 vem Eu vou te ensinar, solte o corpo e comece a girar Então vem, 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 vem Girando, girando, girando o que eu estou gastando Todo mundo vai girando Tremendo, 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 tremendo a bundinha Treme tudo aí, marinha Girando, girando, girando o que eu estou gostando Todo mundo vai girando Tremendo, tremendo, tremendo a bundinha Treme tudo aí, marinha